Olá pessoal, Deil Tambasco falando. Bem-vindos ao nosso canal. E eu gostaria de dizer para você que este canal está sendo dedicado totalmente aos músicos, mas é claro, todos são bem-vindos. Você que é amante da música também é muito bem-vindo. Hoje nós estamos reinaugurando uma playlist nossa chamada Drops Musicais, onde a gente fazia vídeos de review de pedal, de dicas, de aulas, e é isso que eu quero retomar. E a partir de hoje, todos os sábados, a partir das 11 horas, você vai poder assistir no meu canal os vídeos do Drops Musicais. Aqui nós teremos dicas de guitarra, aulas de guitarra de violão, afinações alternativas, enfim, muitas coisas. E também reviews de pedais e equipamentos. Conforme a gente tiver disponibilidade, a gente vai mostrando para vocês aqui. Eu acho que vai ser bacana para você conhecer também o meu jeito de usar as coisas. Muita gente faz review e cada um puxa aquilo para o seu lado. Então é sempre bom ter uma opinião diferente. Para isso que a gente vai fazer essa playlist. Aproveite ao máximo, tá bom? E eu vou explicar o que eu estou usando aqui. Estou usando a minha guitarra, que é a minha filha única, a minha Les Paul R9. E eu estou usando o plugin hoje. Estou plugado direto, passando por uma baita placa de som. E eu estou usando o plugin Amplitube 4. E eu estou usando aqui um Orange Rocker Verber 50. Como eu já tive um Rocker Verber 50, eu fiz a experiência, eu vi que chegava muito, 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 muito próximo do som do ampli que eu tive. Mexi bastante nos setups. Estou usando a caixa aqui, o gabinete dele mesmo. Com o microfone U87. Pelo menos é a Convolution dele. E dois microfones de Over aqui. Que é o que eu faço, na verdade, para gravar amplificador. Eu sempre gosto de colocar um microfone na sala, um microfone na boca do falante. E a gente vai variando a partir disso. Vou tocar o som limpo aqui, para você ver onde que eu cheguei, tá bom? Está aqui. E esse aqui, é o som que está na minha mente, desse amplificador. Eu lembro muito bem que esse ampli aqui... É esse som que eu tinha quando eu usava o meu Rocker Verber. Então pode confiar que o som é massa. E aqui nós vamos... Eu tenho duas opções aqui que depois eu vou poder usar para vocês. Que uma delas é um delayzinho. Estou usando um delay da Waves. Um delay ping-pong. Tá? Ó. E eu tenho também um Shimmer ou Shimer, não sei. Ó lá. Tá? Conforme a gente for testando os pedais aqui, eu vou mostrando para você. Mas vamos ao pedal, né? O Soul Food, ele funciona muito bem. E eu sempre gostei de usar um clon, uma espécie de clon. Para fazer o papel do pré-ampli. Então... Você pode usar esse pedal dessa forma. Tá bom? A partir de agora eu vou ligar os meus efeitos aqui. Pelo menos um delayzinho. Para você ter... Aqui, ó. Vou dar um pouquinho mais de ganho nele agora. Que agora a brincadeira vai ficar boa. Tá bom? Vamos lá. Conforme eu dou o ganho, eu vou abaixando um pouquinho do volume. Cap agudo. Cap agudo. Vamos brincar com o reverberto aqui. A intenção aqui, gente, não é tocar bonitão não, tá bom? Vocês não se preocupem com isso. Eu vou tentar extrair frases e coisas de acordo com a gente faz os timbres. Para vocês terem uma ideia e experimentarem todos os sons e opções do pedal. Ok? Vou aumentar um pouquinho aqui. Um pouquinho mais de drive. Vale lembrar, gente, que eu estou usando a afinação estándar um tom abaixo. Então eu estou em Ré aqui. Então eu estou usando a afinação estándar um tom abaixo. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho mais. 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 Amém. Quem diria que a gente pudesse chegar num som desse, cara, de guitarra com plug-in? Há anos atrás a gente usava plug-in, quando eu tocava junto com o pessoal da oficina G3, a gente fazia o palco inteiro e acabamos desistindo. Eu acho sinceramente que a tecnologia não estava preparada para isso, mas hoje eu mesmo estou levando a tecnologia para o palco e o meu som muda sozinho e eu não preciso ficar me preocupando porque a gente está cantando e ministrando e falando e tudo mais. Então eu adotei esse sistema agora e estou super feliz. Vou dar um pouquinho mais de gás aqui. Vamos lá. Eu acho que para um rock mais pesado ou para um som mais pesado, esse reverber já não encaixaria, né? Tira ele. Tira ele. A CIDADE NO BRASIL eu acho que ele é o e no máximo a gente eu já gosto de usar no máximo aqui na pegada de overdrive mesmo e parece que eu gosto de edilhar um pouquinho e aí Claro que o clone você sabe que ele não vai muito longe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu vou falar uma coisa pra você. Timbre é uma coisa que está na tua cabeça. Teve um dia, eu estava tocando, sempre conto isso, estava tocando, eu não me lembro onde, e eu estava com uma guitarra semiacústica e entrou um senhor depois no camarim e falou assim que som de Fender que você tirou? eu falei, senhor, eu toquei de guitarra semiacústica ele falou assim, negativo, o teu som está na tua cabeça eu tenho certeza que você é extrateiro depois eu acabei me apegando demais ao som da Les Paul mas de fato, sempre gostei muito de extrato e ele estava certo, o timbre é uma coisa que está na tua cabeça você está vendo, eu estou mexendo com plugins e eu estou chegando aqui no som que eu gostava de fazer eu sempre fui um cara muito purista e a questão era amplis e tudo mais eu só tocava e gravava de ampli não tinha acordo, não tinha conversa bom gente, é isso, espero que você tenha gostado do Soul Food da Eletro Harmonics é uma ótima aquisição se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu joinha todo aquele processo siga-me no canal e aperta o sininho para você receber um aviso toda vez que a gente entrar tá bom? Avisa aí teus amigos, compartilhe porque esse canal aqui vai ser um canal de músicos não esqueça também dos nossos outros eventos temos terça-feira às 8h30 da noite o webinário, toda terça-feira e toda quinta a gente vai soltar também o Fora de Cena que envolve entrevistas, envolve vlog e tantas outras coisas mas sempre com assuntos relevantes para você que é músico Deus abençoe você e até o próximo, tchau!